Música Também neste domingo, três funcionários ficaram feridos durante uma explosão na refinaria da Petrobras, na capital. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, a explosão aconteceu na unidade de craqueamento catalítico da refinaria durante uma parada para manutenção. Dois dos três funcionários que ficaram feridos sofreram queimaduras pelo corpo e foram encaminhados ao Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, onde permanecem internados. O outro funcionário já foi liberado. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o funcionário Heideke Konasugawa, de 42 anos, sofreu queimaduras de terceiro e segundo graus em 34% do corpo. Já o funcionário Igor Martins, de 28 anos, apresenta queimaduras de segundo grau em 23% do corpo. Ambos permanecem na UTI do Centro de Tratamento de Queimados do hospital. Por meio de nota, a Petrobras informou que logo após o incidente, uma equipe de contingência da unidade foi acionada e o incêndio foi rapidamente controlado e que a refinaria está dando todo o apoio às vítimas. A Reman também reforça que não houve danos ambientais e que as causas do incêndio já estão sendo apuradas.